Agora sobre o São Paulo, que mais uma vez tropeçou, ficou no 1x1 contra o Ceará dentro de casa. Na primeira partida, sem Fernando Diniz, o Marcos Vizori foi o responsável por comandar o time. Comandar é modo de dizer, porque na volta do intervalo as câmeras flagraram o Daniel Alves passando de instruções para o Vizori. Então dá pra dizer até que foi o Daniel Alves quem comandou esse time do São Paulo. São Paulo que fez bom no primeiro tempo, criou inúmeras oportunidades de gol, esbarrou no Richard. No segundo tempo o São Paulo criou menos, incomodou menos o goleiro do Ceará. Ainda saiu atrás uma falha bizarra do Thiago Volpi. Mais uma do goleiro do São Paulo que foi tentar driblar o Chu. O Chu roubou a bola do Volpi e empurrou pra dentro do gol. O São Paulo ainda no finalzinho conseguiu chegar ao gol do empate sempre com o Luciano. Thiago Volpi muito contestado pelo torcedor. Acho que não dá pra falar nada a respeito do caráter do Volpi. Mas podemos sim contestar o fato de o São Paulo ter gastado 20 milhões de reais por um goleiro que oscila demais, que falha bastante. Não valeu, em hipótese alguma, tamanho o investimento. Sobre o Hernan Crespo, técnico que deve ser anunciado nas próximas horas, o argentino vai fechar um contrato de dois anos com o São Paulo. Terá salário de um milhão de reais por mês pra ele e pra cinco membros da comissão técnica. Já tem o nome dos membros. Juan Brada vai ser o ajudante de campo. Gustavo Soto e o Alejandro Carran serão os auxiliares. O Tobias Carran será analista de vídeo. E o Gustavo Nepotti será o preparador de goleiros. Toda essa turma se junta ao Crespo por um contrato de duas temporadas. O São Paulo deve oficializar esse acordo nas próximas horas. Tô apurando uma história de que, além do Crespo, São Paulo negociava com mais um treinador. Mas acabou pegando mal uma série de exigências feitas por esse técnico. Até por isso o Crespo acabou sendo escolhido. Te conto mais detalhes em breve. Só pra completar informação importante sobre o Tricolor, São Paulo nos últimos dias conversou com o Juliano Bertolucci, que é o principal empresário do Brasil. É o principal empresário brasileiro no mundo. O Bertolucci tem representado o Diego Costa, que está em busca de um clube. E o São Paulo quis entender a situação do Diego Costa. Não dá nem pra dizer que fez proposta, mas que sondou a situação pra saber se o Diego teria interesse em trabalhar no São Paulo. É um nome que agrada demais a todos os dirigentes do Tricolor. Ao presidente Júlio Cazares, ao Maurício Ramalho, ao Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol. O grande problema é que o Bertolucci disse ao presidente Júlio Cazares que a pedida do Diego Costa é de 4 milhões de euros por temporada. Isso equivale a 26 milhões de reais. Se a gente dividir pelo número de meses, quer dizer que o Diego Costa quer 2 milhões e 100 mil reais por mês. Completamente fora da realidade do São Paulo. Situação bem parecida à do Palmeiras, que sondou o Diego Costa nos últimos dias, mas se assustou com os valores pedidos pelo atacante. O Diego Costa estará em São Paulo nessa quinta-feira. Ele vem pra uma reunião com o Bertolucci. A ideia do empresário é tentar convencer o Diego Costa a buscar um outro valor mais adequado à realidade dos clubes brasileiros, senão dificilmente ele vai ficar por aqui. E há compreensão e entendimento por parte do Bertolucci que se o Diego Costa jogar em qualquer clube do futebol brasileiro, ele vai fazer enorme diferença. Vai chamar bastante atenção.